Fala aí, rapaziada! Tranquilidade! Hoje estou aqui em Copenhagen, na Dinamarca, no terceiro bar que eu consegui acesso aqui pra gravar algumas receitas pra vocês. E hoje eu tô no Bar 7, é um dos melhores bares de coquetel aqui de Copenhagen. Ele é tipo uma baladinha de noite também, mas funciona como um bar de coquetel de luxo. E hoje eu vou tentar ensinar vocês a fazer um dos bestsellers que eles têm no cardápio, que é o Bee Stain. É um drink que vai com gin, mel, suco de limão, hortelã, gengibre e a gente finaliza com um pouquinho de ginger beer, que é aquela cerveja de gengibre, certo? Eu deixei aqui um gelo no nosso copo cupê, que é onde a gente vai servir pra gelar um pouco o copo e agora eu vou começar a montar aqui na coquetelera o nosso drink. O gelo já tá aqui, então vamos lá, meus jovens! Vamos ao que interessa, montar o nosso coquetel aqui. Vamos colocar meia dose de suco de limão, meia dose de mel, é tipo um mel um pouquinho mais líquido, então é tipo se fosse um xaropezinho de mel e a gente vai fazer uma dose de gin. Se for usar o mel mais concentrado, aí coloca um pouquinho menos do que meia dose, né? Só pra dar um gostinho, mas é melhor já diluir porque fica mais fácil de misturar na hora. Aí a gente vai pegar umas seis folhas aqui de hortelã, vou botar um bantezinho, dar um tapa, quebra um pouquinho até a hora que dentro, pra dar o gostinho. E agora só um pouquinho, um tapinha de gengibre pra dar um gostinho, é tipo um suco de gengibre. Se não tiver o suco, claro, pega uns pedacinhos de gengibre e dá uma macerada. Fechou, tudo aqui, vamos colocar na coqueteleira, fechar e... Bate aí por uns 10, 15 segundinhos, vai quebrar toda a hortelã que tem dentro com o gelo. E aí o gelo do copo a gente vai jogar fora, vai ver que o copo tá geladinho. E aí vamos usar o nosso strainer e a nossa peneira, que é o fine strainer, pra servir. E agora vamos terminar com a nossa ginger beer, cervejinha de gengibre. Só um pouquinho pra dar um gostinho. Pra decorar, a gente pega um raminho de hortelã, dá um tapinha, coloca aqui em cima. Fechou, meus jovens, é isso. O nosso gistin tá pronto, vamos experimentar agora e ver como é que ficou, pra ver se tá aprovado mesmo, né? Porra! Esse é outro que dava pra tomar de guti-guti, né? Pô, perfeito. Mesmo depois da gente usar a peneira, ele ainda fica com uns pedacinhos de hortelã, que dá um gostinho especial. O gengibre fica bem marcante nesse drink, porque a gente tem o próprio suco do gengibre e depois a ginger beer. E o gin, ele dá um sabor mais floral pro drink. Então é bem refrescante, é uma boa opção pra quem quer um drink mais leve. Eu, com certeza, pediria esse drink num bar. Então é isso, meus jovens. Se vocês curtiram a receita e acham que vai ficar bom, comenta e manda aí pros amigos de vocês que gostam de drinks com gin. Tamo junto! Se quiser ver alguma receita específica, comenta aí também alguma que tu quer que eu faça futuramente. É isso, até a próxima e vamos ao próximo destino. O próximo vídeo vai ser em Bruxelas. Partiu!